Olá, meu nome é Cristiano Mello, eu sou diretor técnico da MAC Paul Cosméticos e a dica de hoje é para cabelos masculinos. Cabelo e barba com a nossa linha Traditional Paul. Vamos aos produtos? Lave duas vezes com o shampoo Traditional Paul. Lembrando que a mesma espuma você pode lavar a barba. Enxague. Em seguida, aplique o Living BB Cream, o Onion Gold. Aplique nos fios e deixe. Para a barba, antes de fazê-la, você pode passar o Balmy Traditional Paul, que serve como condicionamento dos fios e para a emoliência da pele, para um barbear mais suave. Logo após, aplique a loção pós-barba Traditional Paul. E para deixar os fios em ordem, passe o óleo Traditional Paul. Até a próxima dica. Tchau, tchau.